Olá, queridos amigos, hoje o vetiremos sobre o sim no casamento. O famoso poeta e místico persa Rumi dizia, o amor é a ponte entre você e tudo que existe. No contexto do casamento, o amor entre os cônjuges se torna essa ponte para o encontro com Deus. O amor não é apenas uma emoção, mas um ato contínuo de vontade e sacrifício, refletindo o amor de Deus por nós. Jesus nos ensinou sobre o amor que não busca seus próprios interesses, mas que se entrega completamente pelo outro. Esse tipo de amor é o coração de uma vivência íntima e mística no casamento. Quando os cônjuges se amam dessa forma, eles criam um espaço sagrado, onde a presença de Deus pode habitar. O casamento não começa no sim dado no altar, mas no sim dado ao outro em cada discussão, em cada dificuldade, em cada mágoa e ressentimento. A Bíblia também nos ensina que o casamento é uma parceria espiritual, onde os dois não são concorrentes para saber quem faz mais, mas aliados que se ajudam a crescer na fé. Casamento não é negócio, não pode ser administrado como uma empresa. O autor do Eclesiastes diz, Fernando Tadeu para a Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.